o pessoal vem rapidinho aqui mostrar a ferramenta que eu comprei também ajudando muito que é esse alicate para desencapar fio eu pesquisei bastante aí na internet tá antes de achar uma marca que me atendesse porque a maioria ou é muito caro ou é muito ruim e aí eu pesquisei e descobri esse um representante brasileiro que lógico manda fazer na china mas que tem uma marca própria que essa grossa e que me atendeu muito bem fiz muito serviço aqui até agora tá ótimo única coisa que todos os que eu pesquisei não tem mola reserva chegar a quebrar essa mola aqui você praticamente encosta mas eu falo para você que já se pagou o a ferramenta já se pagou pelo tempo que eu economizei e a facilidade vou mostrar rapidamente que o que eu fiz com ela aqui é o funcionamento é aqui é para corte de os fios não é aquela maravilha do mundo mas quebra um galhão que está em cima de uma escada rapidão e corta um fio pegar aqui um pouquinho por exemplo aqui rapidão coloca aqui e já faz o corte está em cima da escada então isso facilita muito não é a oitava maravilha do mundo para corte mas para descascamento é ótimo tem também aqui para fazer alguns é limpamento pessoal chama não sei o nome correto que só utiliza né mas eu não utilizo essa parte eu comprei um alicate próprio para limpar é aqui no caso para descascar ele tem as regulares aqui tá de pressão só que eu não precisei mexer e esse aqui é um limitador para você falar é você é regular o tanto que você quer aqui do comprimento para fazer vários fios do mesmo tamanho eu não utilizei essa parte que eu achei um pouquinho é fraquinha vamos dizer assim porque qualquer momento você mexe aqui a ferramenta se move né embora ela tem aqui um um botão de precisão aqui ó você travar eu não te dizer não utilizei tá mas se você quiser o máximo é esse aqui ó tá esse é o mínimo esse é o máximo eu vou passar para exemplo vou prender aqui para vocês verem tá então no caso aqui ó vou descascar começar por um fio mais grosso serviço preto aqui ó um fio 10 milímetros aqui ó e eu posso fazer assim a olho tá a esse tanto não tá bom vem aqui fica a gosto tá vou colocar aqui apertou tá descascado tá vendo colocar agora é uma bitola menor veja que ele agarra ele não é duro de trabalhar tá e aqui eu tô sem força na mão e pegar um fio um pouco mais fina agora e vocês vejam fio 2,5 e é legal você precisa também fazer aquele descascamento intermediário aqui ó para fazer uma emenda por exemplo você pode fazer aqui ó pode fazer aqui uma uma junção com outro fio então basicamente pessoal é isso me ajudou muito instalei aqui mais ou menos umas 30 luminárias e não tive problema não falhou nenhuma vez é um pouquinho pessoal reclama de fio muito muito fino então eu achei com um açucato que não tinha peguei um fio aqui é que ele por dentro ainda tem os outros pares ó então vou cortar aqui só para vocês verem fazer o corte aqui ó é um fio ressecado tá bem velho mesmo de alarme deve ter mais 10 não tava guardado mesmo assim vou fazer um teste para vocês verem aqui ó não puxou eu acho que a pressão que eu mexi aqui sem querer e novamente aí é soltado ali a pressão vendo não cortou a capa dos fios interiores ó os fios internos então assim porque eu fiz aqui tá aprovado aguentou o serviço já se pagou o que eu me arrependi de não ter comprado antes tá eu ganhei muito tempo e muita facilidade no trabalho beleza pessoal gostou dá o seu like aí compartilha com os amigos porque não foi fácil para achar uma ferramenta boa maioria não vale nada é dar seu like e fiquem todos com deus um abraço deus abençoe